Aqui já tô, amanhece o dia, olha o Arthur, amanhece o dia, os meninos já tá ficando no meu pé já, tem um pelinho bem aqui desse pano que você tá. Tá esquentando um leite pra eles, peraí, acho que já tá bom. O meu microondas tá tão fraquinho que nem esquenta muito. Mãe, mamãe, tá quente. Tá quente? Agora eu vou colocar o Todd, pode fechar, amor. Não, tá quente não. Tá morninho, né? Tá. Tá morninho. Tá cinto. Tá cinto. Deixa eu fazer aqui o... Mamãe. Ai, pega aqui do junto essa tampinha que você deixou aí. Faz muito barulhinho, né, amor? É, eu vou colocar o Todd aqui. Tá aqui? Hoje é sábado. Mãe, tá aqui? Dia 19 de novembro de 2022. Mamãe, tá quente? Tá morninho. Tá morninho? É. Mamãe. Cadê o tampinha que eu esqueci de pegar? Hoje ninguém tem aula, né? Hoje ninguém tem aula, né? A mamãe nem vocês. Hoje é dia de descansar entre asca. Porque a mamãe nunca descansa. Que foi, amor? Hã? Que? Vou pegar o biscoito. Calma, tá? Não precisa chorar. Agora aqui eu faço assim. Coloco o dedinho aqui. Calma, calma, calma. Começou a choradeira. Ô, meu Deus. Tava demorando. Né? Parou? Olha cá. Mamãe tá filmando. Oi. Um dia a gente pode ir pro shopping logo pra ver o papai Noel? É, a gente vai pro shopping ver o papai Noel. Eba! Não sei que dia, mas vamos. Eu quero ver o papai Noel. Então vamos lá as pedras, então. Eu quero ver o papai Noel. Você quer ver o papai Noel, Itú? Então o menino tem que ficar bonzinho sem chorar, tá bom? É, sem ficar chorando por nada. Tá bom? Tá. Você vai ficar bonzinho? Mamãe, meu irmão caiu no desenho, né? Eu não quis ficar no colo do papai Noel pra tirar a foto. E você vai ficar? Eu vou ficar sem chorar pra tirar a foto do colo do papai Noel. Tá bom. Mas o papai Noel nem vai me aguentar que eu tô crescendo muito, né? Você tem que comer bastante pra aguentar, né? É. Aí tá certo. Então vamos tomar o leitinho e a Amanda vai pegar o biscoito pra vocês, tá bom? O biscoito que eu vou oferecer pra eles hoje é esse ou esse aqui? É. Qual que você vai querer? Vamos pegar? Eu vou querer esse. Tá. Eu quero querer esse. Tá ótimo, gente. Eu com a minha cara inchada. Literalmente acordei tem uns 40 minutos, mas fiquei na cama. Os meninos no quartinho tá sendo uma maravilha. Eles levantaram hoje e ficaram na sala. Ligaram a TV e ficaram esperando a gente levantar. Aí eu já preparei ali o leitinho pra eles. Agora eu vou tomar o meu remédio da hipotireoidismo. Eu tô pegando aqui, ó. Eu guardo ele sempre aqui pra ver se eu não esqueço. Aí eu vou tomar. Aqui tem um anemisulida que eu tô tomando, gente, que eu tô com uma dor de garganta. E é só de um lado aqui, ó. Eu acho que eu peguei gripe dos meninos. Aí eu vou tomar aqui, porque eu tenho que tomar em jejum. Pra depois tomar alguma coisa. A minha cozinha tá assim, ó. Eu tenho uma deitadinha, o fogão tá limpo. Que eu limpei na hora do almoço. Só uma sujeirinha aqui que eu tô vendo. Foi na hora que o meu marido chegou e foi esquentar a comida. Aí tem só essa sujeirinha aqui, ó. Aqui é uns copinhos que a gente ontem acabou, acabamos pedindo o lanche. Os meninos tomaram, derramaram coca-cola mais do que tomaram. Porque eles não podem ver essas latinhas com dor. Eu acho que mais pra brincar. Aí tem bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Isso aqui tá limpo. Vou lavar o chão, vou mostrar aqui pra vocês. Que o chão eu sempre tenho que lavar, porque sozinha faz gixi. Não sei se tá pra vocês enxergarem. Ó, eu tenho que lavar. Então eu vou tomar o remédio. Enquanto ele age, eu vou lavando. O chão da cachorra. Vou terminar aqui de limpar. E depois qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia. Os meninos ainda estão tomando o cafezinho deles da manhã. Já terminei ali de lavar. Eu tô ensinando eles a arrumar a caminha deles. E é tão engraçado. Eles dobram do jeitinho deles e colocam no cantinho da cama a cobertinho. Mas como eles ainda estão ali tomando, eu vou arrumar aqui pra adiantar. Hoje eu tenho mais roupa pra passar. Ali o cesto já tá cheio. Hoje eu vou ver se eu lavo também o cesto deles. Porque eu não posso deixar acumular muito. Porque durante a semana, principalmente, o Heitor usa bastante pra creche. Suja bastante roupa. E acho que eu vou aproveitar e já lavar hoje, que aí amanhã eu não lavo. Aí, vamos ver se as roupas que eu lavei ontem secaram-se, né? Porque o tempo tá chuvoso agora. Então tá difícil pra secar roupa. Às vezes essa roupa passa ali no varal dois, três dias pra secar totalmente. Então, eu vou fazer isso agora. Não vou mostrar passando roupa, porque eu já fiz até um passo e falo aqui no canal. E eu vou só arrumar aqui as coisas. Ó, caminha deles. Tô aqui tomando meu cafezinho simples. Tô ótimo com esse biscoitinho aqui, ó. Nunca tinha comido esse biscoitinho gostosinho. Meus meninos também gostaram. E olhando ali, ó, pela janela. Balançadas as árvores. Essa vista do céu. Eu gosto de sentar aqui e olhar. Eu gosto dessa casa. Essa casa de aluguel aqui, que eu pago aluguel, né? Pra quem não sabe. É a melhor casa que eu morei. Pode se dizer na vida. Porque é muito confortável aqui. Aí, eu fico olhando, refletindo, pensando. Tô bom. Aí, eu já tinha. Vou continuar aqui tomando meu cafezinho. E aí, eu já tinha. Tô dormindo. Gostou, mas dormiu. Dormiu aqui só nas minhas pernas. Colocou? Pediu pra colocar umas almofadas bem aqui? Colocou aqui, mamãe. Colocou? Que bom. Obrigada, tá? Colocou aqui, mamãe. Tá.